Oi meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e... Falar um trinco eu esqueci o que aqui é Mas gente, é o seguinte, hoje eu vou fazer uma coisa que todo mundo tem pavor de fazer Eu já fiz uma vez, mas todo mundo odeia fazer isso Que é o que? Hoje eu vou arrancar o meu último dente de siso O meu último siso, que precisa ser arrancado Já arranquei os dois de cima e aí tem os dois de baixo ainda Só que um de um lado vai ficar, porque ele já saiu todo pra fora E desse lado eu não tenho um dente que eu arranquei quando eu era mais nova Então o siso vai entrar no lugar desse outro dente Só que eu vou arrancar esse aqui do lado de cá Porque esse dente aqui dói, que é um saco a dor de dente de siso Que quem tiver passado aí vai saber a dor que é Então eu tô indo pra lá pro dentista agora Tem o horário lá marcado 1h da tarde A gente vai pra lá E aí eu vou mostrar pra vocês o tamanho do dente que é Vou mostrar arrancando, né, porque senão o YouTube censura Mas vou mostrar algumas coisas pra vocês lá no consultório E quando eu arrancar eu vou mostrar pra vocês o pedaço do siso Tô esperando o Lucas aqui terminar pra gente pôr até aí Que eu já tô pronta Que bonitão tá aqui, você vai matar aí Depilar nos braços É, que assim, tô parecendo um macaco, né E essa pia nossa já não presta, não vale nada A pia vale, o que não vale é a base dela aqui embaixo Não, pô, isso aqui também, ó Se você abrir forte isso aqui transborda E aí ele joga o cabelo ainda lá Que vai entupir o ralo ainda aí que não vai prestar mesmo Então sai esperando o Lucas pra gente ir E hoje tá acontecendo uma coisa aqui em São Paulo E quem mora em São Paulo vai saber Já é segunda-feira Esse vídeo vai dar saindo no domingo, mas hoje é segunda E tá um caos porque tá chovendo muito Então São Paulo tá quase toda lagada Não sei se a gente vai passar em algum lugar que esteja lagado, né Se passar, aí já era Mas a gente tá indo pro dentista agora E se tiver, eu vou mostrar pra vocês alguns pontos Tá um caos isso aqui A marginal de Tietê tá interditada Que tá só a água O Rio Tietê subiu e você não sabe o que é a pista, o que é a marginal e o que é o Rio Então assim, tá um caos total Se der, eu vou mostrar pra vocês Mais no jornal, eu vou mostrar o que tá passando no jornal Porque tá chovendo desde ontem, 9 horas da manhã E a previsão de chuva pra essa semana é até quinta-feira Então se no primeiro dia de chuva, São Paulo já ficou assim Só Deus pra proteger esses últimos dias mesmo Mas tem fé em Deus que tudo vai melhorar Um monte de casa, casa de amigo nosso mesmo, tá só a água Eu vou até mostrar pra vocês o story de um amigo nosso aqui Pra vocês verem agora Deixa eu pegar meus sons aí pra mostrar O jeito que tá a casa dele Ó, esse é o nosso amigo Gaba Olha a casa dele, o jeito que tá Olha a casa do Gaba, meu bem Isso era a piscina da casa dele Rapaziada, isso aqui é dentro de casa, não pode? Dentro de casa Casa toda Olha a casa dele, o jeito que tá Você ficou de piscina, toma essa piscina inteiriça dentro de casa Olha aqui, ó, seu aparelho pinhada Sobre a nossa querida enchente, nosso momento incrível da nossa vida aqui, né, rapaz Eu tô indo de nervoso, tá? Você tá achando que tô felizão, é uma desgraça aqui Ó, a cesta de basquete Não, mas dá pra ver que ele tá pra chorar Olha o carro dele Olha o carro dele Olha o carro já era, pô Já era não, né? Vamos rezar pra que ter tudo certo Vou te mostrar a piscininha Famoso piscinho aqui, ó, família Olha as boiadas bang ali, eu foto boiando, ó Vai boiando nas boiadas bang Esse acional sobe na mesa ali, ó Pô, com o guarda-chuva Quem conhece ele sabe, mas ele tá rindo com certeza de nervoso Porque ninguém ia tá feliz com a casa desse jeito A minha casa lá em Minas já aconteceu isso Já alagou onde eu morava lá em Minas A gente perdeu um monte de coisa, enfim Só a gente que já passou por isso sabe tanto que é ruim perder as coisas assim pra chuva, né? A gente tá indo agora pro Dentista, chegar lá, eu mostro pra vocês E minha cachorrada tá aqui, né, meu amor? Tô com fome, mamãe E a princesa tá de laço e dormindo Ela aprendeu a sentar e cruzar a patinha Depois, na hora que chega, eu mostro pra vocês Porque eu já tô atrasada E o problema mais ruim de arrancar o siso É que eu não posso conversar, né? E eu já gosto muito de conversar, então imagina como é que deve ser A gente tá indo agora e por aqui não tá chovendo muito, sabe? Não tá dando aquela espancada de chuva aqui em São Paulo Tá chovendo constantemente o tempo todo, não para de chover Porque ó, agora tá chovendo bem pouquinho Se você olhar assim, você pensa assim Não, essa chuvinha não é pra alagar a cidade, né? Mas tá alagando E também eu não sei se na madrugada choveu muito ou não choveu Eu sei que tá chovendo desde ontem Sem parar Sem parar E a gente também mora numa região mais alta de São Paulo, né? Talvez também que seja por isso Mas tomara que dê tudo certo Porque eu fico... Essas coisas assim... É ruim de ficar vendo, né? Essas... 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 Tragédia Tragédia mesmo, né? E saber também que isso parte da culpa é nossa, né? Porque se os bueiros tivessem tudo desentupido, né? Não ia estar Ia estar escovando direitinho Mas se tiver bueiro entupido, a gente joga lixo na rua A gente não Porque eu odeio jogar lixo na rua Eu não gelo nem no papel Eu acho que isso é mais por conta da estrutura De São Paulo É, a forma que São Paulo foi construída E nesses outros estados também que alagam muito Eu acho que não é tão culpa das pessoas jogarem lixo na rua Mas isso não quer dizer que você possa jogar também É A estrutura da cidade faz com que a água vá toda pra um lugar só Aí quem mora nesses lugares que recebe a enxurrada Acaba se ferrando, né? Isso aqui no dia de semana é um caos Cheio de carro o tempo todo E hoje tá super tranquilo de andar Tá mesmo Não tem carro nenhum A gente acaba estranhando também Eu tava com medo dentro desse túnel Porque como o túnel é embaixo assim Eu tava com medo da água estar escoando E tá só a água aqui dentro Mas não tá não Graças a Deus não Vamos ver mais pra frente Cara, hoje foi muito rápido Olha aqui Tá dando oito minutos Saí de casa atrasada e vou chegar na hora certa ainda Pra ver como é que tá aqui na frente Gente, isso aqui é dia de semana Anda isso aqui a oito por hora Aqui, ó Aqui tá fechado Olha Aqui tá fechado, ó Tá vendo? Aqui tá tudo parado E a gente vai passar na hora de voltar Isso aqui em São Paulo Não acontece nem dia de domingo De estar só esse pouquinho de carro aqui, ó Eu chego em casa e vejo minha casa toda alagada Eu acho que eu choro Não aguento não Lá em casa aconteceu lá em Minas Eu choro Alagou tudo Só que lá em Minas, o que aconteceu? A gente morava em cima De manilha De bueiro Sabe? A água passava tipo por debaixo da nossa casa E aí a água veio com tanta força Que a manilha estourou E tinha meu bisavô Tardinho que Deus o tenha Porque ele morreu Mas ele velhinho Minha mãe teve que ir lá Socorrer ele Pôr ele em cima de alguma coisa Então assim Eu não tava morando lá junto com a minha mãe Mas a minha mãe contou E a gente se dói, né? Porque por mais que eu não esteja morando É a casa que a minha família mora E a gente se sensibiliza também Igual ver casa de amigos Ver casa de conhecidos, né? Porque o Lucas também tem algumas pessoas Que editam pra ele Que já aconteceu de alagar A casa deles aqui em São Paulo Então a gente se dói Pelas pessoas, né? Tem outro túnel aqui na frente Que a gente vai passar por ele também Eu acho que ele vai estar fechado Não sei Tá só a piscina lá embaixo Se tiver Ó, os carros estão bem devagarinho Eles se interditam Piscina em amor Piscina em amor De novo pra gente namorar Piscina em amor Piscina em amor Tipo, tipo, né? Aqui também tá tranquilo Por enquanto Por enquanto não Já acabou o túnel E tá tranquilo Tu lembrou um dia Que a gente tava passando Não sei aonde Aqui em São Paulo Que tinha uma água A água veio até metade do carro Lembro Eu consegui passar Porque o carro é alto Mas teve carro que travou lá O carro apagou e morreu Em São Paulo A gente tem aquelas caminhonetes Que tem lá em Orlando É, alto Caminhonete que parece um prédio Tão alto que é É Chegamos aqui no dentista E eu tô super nervosa E eu já arranquei Os dois cílios de cima Com o Dr. Rogério Quase não passei não Mas tô nervosa Assim mesmo Parece que é a primeira vez O coração tá gelado Sabe? Caraca, você é? Vai Vai, eu acho Assim De vários procedimentos Que a gente já fez No dente O cílio não é um dos piores Botar a lente Eu acho que foi pior Não foi não? Porque ele imitando Essas aqui em tudo Na sua região Você não sente dor Mas eu tô nervosa Porque você sente pressão, né? Puxando o dente O meu Deus escoveu o dente hoje, né? De um dia De um dia que eu vi Ele não tinha escovado, não A gente tá aqui esperando ele Vamos ocupar E a gente vai arrancar Ó, deixa eu mostrar pra vocês Meu dente, doutor Que eu tô gravando É Esse aqui, ó Esse aqui é o mais atual A gente vai arrancar esse aqui, ó Esse aqui Como eu falei pra vocês Eu não vou arrancar Porque eu tenho essa falha aqui E ele entrou no lugar, né? É E os de cima Como é que tá? Lendo das cirurgias dos de cima Olha aqui, ó Ah, é Tirou esse Tirou esses dois E ele tá assim hoje E era bem tortinho os dentes, né? É, era Vou fazer um pouquinho de aparelho Mas não tá E aqui, essa broca continua Tu já bateu dois milhões no canal? No meu? É Já Então, em comemoração aos dois milhões do canal Ela disse que vai tirar sem anestesia Ah, não, 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 não Então, tira sem anestesia Vai tirar o seu Ó, eu vou arrancar esse aqui, ó Quer que eu joga lanterna? Não, não vou ver, será não? Eu não tô vendo, imagina eles É, é aqui, ó Onde eu vou pôr o dedão Isso aqui é uma lanterna, aí, ó Eu tenho a minha descuradora, ó Olha Olha De... Não é que é esse cara que procura ouro? Olha lá, abre a boca, olha lá Olha lá Agora viu, né? Agora viu, lá, ó A gente vem inflamar Não tá inflamado, tá inchado, né? É, isso aqui dói Dói muito quando inflamar ele Ah, tá logo Não é sentido Ferramentas Primeira ferramenta já em mãos Eu não vou falar qual é Cara, o problema é que eu vou ver de camarote E eu tenho que tirar dois Deixa eu ver Ó, se eu tiver que te socorrer Você vai ver, hein? Jesus amado Eu vou ficar caladinho Por enquanto Se não a Bruna Deixa ela bem nervosa Você tem que tirar alguma coisa? Já tudo bem, meu irmão? Uhum Tá aqui fazendo a soltura do dente, tá? Assim que ele sair, eu acho que é bonito, tá bom? Uhum Agora mexer um pouquinho mais ali Pra passar um pouquinho Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda pra sair É, se ele tá um pouquinho curva, a raiz A gente vai dar um jeito, tá? Ó, segura na mão forte aqui, ó Porque às vezes a gente vai... O que que foi? Eu não tô Já saiu, já Olha a droga na gasa, eu nem tinha visto Ah, fala sério Nem viu Caraca, olha isso Nossa Meu Deus Caralho Gente, vem na casa com ele, né? Muito bom Muito rápido Os anos foi assim também Carminho, muito rápido Tipo, cinco minutos que eu tô em pé aqui Não, são todos que tão assim, mano A gente tenta fazer o maria deles rápido Não tem Não, né? Arranquei Nossa, eu tô muito ruim Porque a minha boca não está anestesiada Tá com o negócio, eu não posso nem falar, né? Tô aqui falando de teimosa Mas já arranquei e tá aqui, ó A dozeira é mesmo Siga pra cá na minha cama Não foi tranquilo? Foi muito tranquilo Eu não sei, mas já arrancou, foi só por tranquilo Eu sempre indico o Dr. Rogério Desde os primeiros que eu arranquei de cima Eu sempre indico ele Porque não só a extração é tranquila Mas o posto também é muito tranquilo Porque da outra vez eu não senti nada Mas é isso, obrigada, Dr. Fica quietinha Vamos passar as recomendações E as medicações E pra ter uma recuperação rápida Tá bom? Tá bom E te dar o tipo de vento Vou pôr embaixo do travesseiro A gente tem esse tamanho aqui Então é pra tirar uns 50 dólares 50 dólares? 50 dólares Chegamos em casa E olha essa cachorra Kiara Oi Kiara Kiara Oi, vici Aqui, ó Ai, eu aqui Ela tava pulando igual um canguru Oi Oi Oi, pai Oi Oi Oi, meu amor Agora, o que você vai almoçar E eu não posso comer nada Tô falando pelo nariz Não sei porquê E aí, ele me passou Esse remédio aqui, sublingual Pra tomar por três dias De 12 em 12 horas Tá doendo um pouquinho já Mas quando doer mais Eu tomo Fala, galerinha A mamãe esqueceu de finalizar o vídeo Então estou aqui pra pedir pra vocês deixarem o like Se inscreverem no canal E deixar um comentário bem top Pra incentivar a mamãe a gravar mais vídeos Um beijo do tio Slink E tchau